Olá, eu sou o João, João Amaro Coelho Neto, fisioterapeuta, e estou aqui para falar para vocês sobre a importância do diafragma e da respiração na manutenção da postura e na prevenção da dor lombar. Gente, é importante que nós saibamos que o diafragma é o principal músculo da respiração e ele tem conexão direta na nossa coluna lombar. Por isso é importante que possamos respirar muito bem e que possamos trabalhá-lo para que haja uma boa manutenção da postura e, consequentemente, a melhora da dor lombar. E não esquecendo dos músculos abdominais, que são músculos super importantes porque eles formam uma cinta de sustentação para a região lombar. E com isso nós temos uma grande diminuição da dor lombar e, consequente, diminuição das dores em todo o corpo. Gente, como eu falei anteriormente, o diafragma é o músculo da respiração, o músculo mais importante da respiração, e ele se insere aqui abaixo do processo chifoide e pega as costelas todas, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Ele vem por baixo das costelas e essa é a inserção anterior do diafragma. Aqui é a inserção posterior do diafragma. Ele se insere na última vértebra torácica e vai por toda a região lombar, em todas as vértebras lombares. E, por isso, a importância do diafragma, o músculo respiratório, na dor lombar. Então, é importante que saibamos que, quando há um encurtamento do diafragma, há um encurtamento também da região lombar, causando, consequentemente, dor. Além do diafragma, falamos também dos músculos abdominais. E o transverso é o principal músculo deles, pois ele forma uma cinta que faz com que haja uma sustentação da região lombar. Então, é importante que saibamos e possamos explicar ao paciente que a respiração tem que ser abdominal, para que a gente consiga contemplar todo o diafragma durante a respiração. Então, a gente vai pedir que o paciente faça uma inspiração pelo nariz e faça uma expiração pela boca, para que a gente consiga absorver mais ar e soltar mais o ar, fazendo com que o diafragma possa entrar. Importante que a lombar tem que estar apoiada, e as pernas devem estar dobradas para que a gente tenha o suporte da lombar. Lembrando que, na expiração, pediremos para o paciente sempre murchar o umbigo o máximo que puder. Então, na inspiração pelo nariz, ele vai puxar o ar pelo nariz, levantando a barriga e vai soltar o ar pela boca, murchando a barriga, fazendo com que o umbigo grude nas costas. Agora eu gostaria de mostrar para vocês um exercício bem simples que vocês podem estar fazendo em casa, e que é bem interessante para se fortalecer o abdômen e trabalhar bem a respiração. Vocês vão pegar um banquinho, colocar a perna a 90 graus, apoiar a perna e vai começar a respirar, murchando o umbigo, sempre que soltar o ar. A gente vai colocar a mão na perna e vai pedir para ele puxar a perna em direção à mão e empurrar a mão em direção à perna, fazendo com que haja um fortalecimento do abdominal. Isso não podemos esquecer que tem que haver a respiração junto. Então, sempre a gente vai inspirar pelo nariz e soltar o ar pela boca, murchando bem o umbigo, o máximo que a gente conseguir. Lembrando que não podemos estar fazendo isso em demasia. Ficaremos no máximo um minutinho fazendo e relaxaremos, para não ter um excesso ou exagero e cause mais dor ou mais problemas físicos. A gente pode estar, a partir do momento que ele vai se adaptando ao exercício, nós podemos estar dificultando o tipo de exercício. Tiramos o apoio e fazemos com que ele sustente. Essa própria sustentação já faz com que o abdômen seja utilizado. E aí, trabalhamos com a respiração, sempre pedindo para ele puxar a perna e empurrar a mão. As pernas não se movem, as mãos não se movem. E o abdômen é sempre contraído. Ajuda com a respiração. Mais uma vez, não podemos fazer em excesso. Bom, gente, é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês tenham entendido um pouquinho da importância da respiração e do fortalecimento de abdômen na dor lombar. E que vocês possam fazer um pouquinho em casa. E agora lembrem, sempre procurem os profissionais, procurem fisioterapeutas que tratarem sendo avaliados e sendo tratados de maneira mais adequada. E lembrando uma coisa, hoje é dia 13 de outubro, dia do fisioterapeuta. Parabéns a todos os fisioterapeutas. E que a gente possa sempre estar ajudando vocês da melhor forma possível.